O lote número 18 é Volcan Tech, um potro de novembro, filho de Tact Like a Man, na Such a Good Girl, uma feature de Mr. Jazz, considerado dos melhores filhos de Mr. Jazz Perry. Such a Good Girl produziu Trump Lake, que ganhou o grande prêmio Estrelas da Velocidade o ano passado, em Bela Vista. 17º Leilão Aras São Jorge e Convidados, virtual, dia 20 de junho, logo após as corridas. Aras São Jorge, 25 anos de criação, 30 anos no mundo do cavalo quarto de milha.